A turma mais querida do Brasil está chegando aos cinemas. E dessa vez... Tá com medinho, Mônica? Em carne e osso. Filho de Cusquedo, leva ele que ele é mais mentido! Eles vão ter que resolver um grande mistério. Mãe, você viu Floquinho? Não. Floquinho! Por acaso, vocês viram um cacholhinho? Onde você dorme no berço? Não sabe nem falar direito, neném Zú. Você viu alguma coisa estranha ontem ou hoje? Eu vejo muita coisa estranha todo dia. Coisa mais chata do que ser normal. A coisa mais estranha que eu vi agora pensando é um cara que estava passando com um saco nas costas. A gente tem que ir atrás dele. Uma aventura do tamanho dessa amizade. Ataque, chuvacão! Não cabia só nos quadrinhos. Eu vou trazer o Floquinho pra cá. É melhor a gente marcar o caminho com essas fitas, tá? Só encontra eles, por favor. A gente vai encontrar. Do universo de Maurício de Souza. Um dos filmes mais aguardados do ano. A gente não é Turma da Mônica. A gente é Turma do Cebolinho. Turma da Mônica. Vai começar. Turma da Mônica. Laços. Eu cuido de vocês depois do meu almoço. O que vai ter pro almoço? Leve nos cinemas.